Durante a pandemia, aumentou o número de pessoas acima do peso ou com obesidade no Brasil. E com o ganho de peso, outras doenças podem surgir, como a hipertensão e o diabetes. Para atender a esses pacientes, a rede de atenção primária do SUS ganhou um reforço. Mais da metade da população adulta do país está acima do peso. Já a obesidade, que é uma doença crônica, atinge 40 milhões de brasileiros. Carlos Henrique se encaixa nesta estatística. A obesidade móvel é uma doença e que a gente tem que tratar de forma paulatina. E nesse período atípico de quarentena, a mudança de rotina e alimentação pode trazer riscos, como explica esse médico. Temos visto que durante a pandemia, há um ganho de peso nas pessoas em decorrência, provavelmente, de modificação dos hábitos de vida. Então é importante, já pensando no momento agora, pensando no momento da pandemia, a gente abordar essa questão para que evite-se um dano colateral mais à frente. E para aumentar os cuidados e o atendimento precoce aos pacientes do SUS com obesidade e também diabetes e hipertensão durante a pandemia, o Ministério da Saúde está investindo mais de 221 milhões de reais. É fundamental que o Ministério da Saúde haja na atenção primária, trazendo essas pessoas, que certamente muitas delas agravaram suas doenças, agravaram suas condições. No total, 5.505 municípios receberão o dinheiro. A ideia é que a utilização desse recurso seja para aumentar a adesão ao tratamento das pessoas com doenças crônicas, considerando a realidade local, a estratificação de risco, a vulnerabilidade social e a logística do território. E para manter a saúde e o peso adequados, vale aquela a receita dos especialistas, uma boa alimentação aliada a exercícios físicos. Os exercícios físicos aeróbicos são os mais recomendados, como andar de bicicleta, fazer uma caminhada.